E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Que bom, né? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês as novidades que chegou pra mim do AliExpress. Chegou muita coisa boa. Tem coisa que eu esperava só chegar no que vem, que já chegou e tem coisa que eu estava atrasada, mas chegou tudo de uma vez, né? Porque o AliExpress é assim, mudar tudo de uma vez, às vezes. Então, eu vou começar pra vocês mostrando as coisitas que eu comprei. Vamos lá. Esse saquinho de água, que é pra, tipo, você põe o telefone, né? Pra quem não conhece, que eu acho que a maioria conhece. Você põe o telefone dentro, tá? Aqui você vai dar uma destravada. Ó, tá vendo essa zoadinha? Ele é bem forte, bem duro. Aí você abre aqui e põe o seu aparelho de telefone dentro. Deixa eu mostrar. Põe o telefone dentro, tá? Fecha e não tem perigo na água, tá? Então, eu comprei esses dois saquinhos. Esses dois saquinhos, ele foi R$2,99. Eu achei bom o preço, a qualidade dele é muito bom, o lacre dele é bem forte mesmo. Porque o que eu achei aqui no centro da cidade, eu achei mais caro. E não achei que poderia ser tão forte quanto esse. Eu achei bem melhor ver o bem lacrado e tudo. Então, eu confio bastante nas coisas do Alex Sérgio. Pra quem não confia, confie, tá? Confie. Vamos confiando. Porque se você não confiar, como é que você vai comprar, né? Bom, eu pedi também essas capinhas aqui de proteção pra o meu telefone. Vou tirar aqui pra vocês. Você põe atrás o aparelho e põe assim na frente e fecha. Tipo, vai ficar todo vedado o aparelho. Eu vou testar ainda pra ver se realmente ele protege. Mas eu não tenho como mostrar pra vocês com o telefone dentro porque eu tô usando o telefone pra gravar. Mas tipo assim, ele protege bastante. Foi um dólar e vinte e três. Foi um dólar e vinte e três, tá? Eu comprei dois. Bom, eu comprei também essas capinhas aqui. Essas capinhas aqui, ela foi um dólar e cinquenta e nove. Também eu pedi essas cases aqui, ó. Ó, essas cabeçaltezinhas assim. O que que eu achei interessante? Porque é o seguinte. Ele protege o telefone, tá? As pontas do telefone, né? E queda. Ele serve pra qualquer aparelho, qualquer tamanho de aparelho, tá? Vou mostrar pra vocês com o aparelho. Tá aqui o aparelho. Você encaixa aqui. Segura. Estica aqui. Segura. Ai, como é dor. Puxa aqui, ó. Puxa aqui. Estica aqui. Puxa. Ó. E ele fica assim. Você arruma todo bonitinho. E ele fica desse jeito, ó. Entendeu? Se cair, então, ó. Protege, né? Porque, tipo, os aparelhos, eles geralmente trincam a tela e tal quando cai assim, né? Ponto. Então, eu comprei desse. Também comprei desses daqui. Que ele tem uns bonequinhos atrás pra proteger a caia da trás. Então, é o mesmo procedimento. Você estica aqui. Segura. Pega. Puxa pra cá. Puxa aqui também. Ó. Você vai dar uma ajeitadazinha assim. Ó. Cai assim. Vai proteger esse aqui. Porque ele vai ficar alto. Aqui também. Assim. Tá? Ó. A caia aqui, ó. Ela é antigravidade, que chama. Por quê? Porque se você... Você põe no seu aparelho e põe o aparelho aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. A capinha que eu falei pra vocês é essa capinha, tá? Tá aqui no aparelho. Colocar aqui pra vocês verem, ó. Essa é a porta. Colocar aqui, ó. Ficou, tá? Ó. Pra vocês verem que... É verdade. Vou botar no box, tá vendo? No banheiro. Ó, ele fica em tudo... Em todo o campo. Vocês viram como é que funciona? Ela fica em qualquer tipo de superfície. Tipo, você põe na porta, põe no espelho, põe no box. Entendeu? Você pode usar em... Eu achei muito interessante. Muito legal. Você pode botar até no painel do carro, assim. Dependendo do material que seja. Se ela for compatível. E você fica com o telefone lá. Eu achei muito, muito, muito legal. Muito interessante. E essa capinha de antigravidade... Ela foi... 2 dólares e 87. Bom, eu pedi também... Esse... Essa máscara de cílios, tá? R$ 39,00, só. Então foi barato. Ela é boa. Muito boa. Cílios. É parecido com o que a gente conhece. É o mesmo fabricante. Se vocês olharem direitinho, tá? É de Paris, ó. Bom, eu também pedi esse kit de clareamento dental, tá? Eu vou avisando a vocês que procura o dentista, tal. Porque, tipo, eles aqui, eles dão... Tem bem esse manualzinho, tá? Junto. Esse manual aqui. E ele explica que se você tiver com alguma inflamação na boca, tal, tal, não é bom. Porque se bater em contato com a gingiva. Então, como funciona? Ele vem com isso aqui, tá? Vem essas três... Essas três coisas aqui. Né? Essas três ampulezinhas. E vem com um molde. Pra você fazer uma moldagem da sua boca. Explica como é que você faz. Porque esse aqui eu ainda não fiz. Tem que fazer. Depois tem que endurecer. Tem um processo todinho. E também eu pedi outro relógio desse, ó. Tá vendo? Porque o outro relógio que vocês viram, era o meio. Esse é da minha mãe. E esse relógio aí, eu achei ele muito bonito. É um modelo diferente, tá? Achei ele lindão, lindão, lindão. Esse relógio, ele é cinco dólares, tá, gente? Eu vou colocar na descrição do vídeo. O link de cada produto. Tá? Pra vocês. Pode se cadastrar no site do AliExpress. É fácil. Você bota seus dados pessoais, seu endereço. Login e senha. Login é o e-mail e a senha que você inventar, obviamente. Você faz e faz a sua conta. Como eu falei no outro vídeo. Pega um vendedor de confiança. Frete grátis. Espero os 90 dias, tá? E você que ainda não se inscreveu no meu canal. Você clica em inscrever, tá? Como é que funciona? Você põe o login e senha. Então, você faz o Gmail, tá? Você faz o seu login e senha. Pra poder se cadastrar aqui no canal. Pra estar acompanhando meus vídeos. Pra poder comentar. Pra poder fazer sugestões. Pra poder acompanhar. Pra poder curtir. Tá? Então, quem ainda não foi inscrito. Se inscreva. Se você gostou do vídeo. Curse. Se não gostou. Curse também. Então, vamos lá. Vamos comentar. Vamos curtir. Vamos compartilhar. Tá? Quando tiver mais novidades. Eu faço outro vídeo pra vocês. Tá? E acompanha aí o canal. Que tem... Eu falo de várias coisas. Várias, várias coisas. Todo... Todo o meu mundo tá nesse canal. De todos os estilos. De todas as coisas que eu gosto. Então, acompanha aí. Tá, gente? Um beijo. No coração de vocês. E até a próxima. Tchau.